As imagens do circuito interno de TV conseguiram flagrar um criminoso no momento em que roubava nesta padaria no bairro Santa Efigênia, na zona sul de Juiz de Fora. O criminoso não respeitou nem o idoso, nem a criança que estavam no balcão. De acordo com o comerciante, outras quatro pessoas estavam no local no momento do crime. Ele entrou, debruçou sobre o balcão e levou a quantia de 200 reais. O proprietário conta que o criminoso usava uma meia no rosto para evitar ser reconhecido. Veio com a arma em punho, assaltou, pediu dinheiro, levou, a menina ficou também nervosa depois, você entendeu? Meia fina no rosto, tampando o rosto, não deu para identificar quem que é. A gente desconfia de quem seja, mas não tem 100% de certeza. O crime, em plena luz do dia, abalou tanto o comerciante quanto os funcionários da loja. Segundo a PM, antes de agir, o criminoso sempre estuda a rotina do local. Por isso, é importante denunciar qualquer movimentação de pessoas estranhas nas proximidades de estabelecimentos comerciais. É importante as pessoas tentarem visualizar pessoas diferentes nos seus locais de trabalho, nas suas residências, justamente para não ser vítimas de roubos ou de alguma infração. Então, assim, observou, viu que tem alguém que é diferente, que não é vizinho, que não é conhecido, nas imediações, tenta ligar, liga 190, aciona a viatura. Segundo o tenente, as imagens do suspeito já estão cadastradas no banco de dados da polícia. A PM conseguiu levantar informações para identificar o suspeito. Nós temos cadastrados alguns indivíduos que são infratores, quanto mais, na nossa região. E com esses dados, fotografias, em muitos dos casos a gente consegue chegar nos autores de alguns ilícitos. Inclusive, aquelas situações em que a própria vítima não conseguiu ver corretamente as informações necessárias para a identificação. A gente consegue cruzar os dados, apresenta as fotos, as fotografias, a descrição física, né, e acaba chegando aí na autoria. Uma experiência que nunca vai ser esquecida por Erivelto. A gente fica uma angústia, né, porque a gente trabalha tanto para poder conseguir as coisas, a pessoa vem assim e leva com tanta facilidade, você entendeu? A gente acionou a polícia, a polícia veio, fez a busca, mas até agora acho que não encontrou ninguém. A gente fica com tanta facilidade, mas até agora acho que não conseguiu ver corretamente as coisas.